E eu vou conversar com ele, Helder Almeida, coordenando essa campanha de Manuel Rocha, junto com a Daiane hoje aqui, uma força gigantesca desses dois vereadores, você que tem uma liga muito grande com os dois. Ah sim, desde que foi formado o partido PSL, que a gente trabalhou para que o partido saísse na nossa coligação, e eles têm demonstrado muito compromisso, um trabalho na Câmara muito bom, e tenho certeza que tanto o Daiane quanto o Manuel Rocha vão ter uma votação expressiva aqui na base deles. O que eu tenho percebido, Helder, é que você não tem encontrado dificuldade para apoiar o Manuel Rocha. A que se deve isso? Olha, primeiro há um pedido feito pelo nosso futuro governador Assemineto, que precisa dar um reforço nele. Quando eles vieram para fazer o apoio, perderam bases ligadas ao governo do Estado. Então, nós estamos nessa missão. Mas, depois de conhecê-lo, depois de estar com ele o dia a dia nas ruas, a gente realmente abraça, vê que a população está abraçando, está entendendo o trabalho dele, quer chegar junto, ver as pessoas em todos os bairros, em todas as localidades da Orla. Isso tem deixado a gente com a tranquilidade de saber que é um bom produto e a população de Camaçaria está comprando esse produto. E você, como grande articulador, a proposta era 3 mil votos para Manuel. Hoje, pelo que eu estou vendo, já mudou essa estratégia. Já passou. Vamos para três vezes isso aí. Se Deus quiser. E o povo quiser também. Esse é Helder Almeida conversando com a gente aqui, o grande articulador também desse momento importante de Manuel Rocha, aqui na cidade de Camaçaria. Com a imagem de Everaldo Lins, Edilson Alves, TV Connect.